Para o que você está fazendo e presta muita atenção, porque essa daqui pode ser uma das melhores oportunidades desse ano. Sabemos que quando uma criptomoeda é listada ou lançada em uma corretora grande, ela tem a tendência, pelo menos no seu primeiro momento, de ter uma alta avassaladora. Dentre alguns exemplos, podemos citar a Mobox, que no dia de seu lançamento, chegou aí a praticamente 200% de valorização, Minus of Dalarna, que bateu aí em torno de 7.000% de valorização, Bank com mais de 70%, Manchester City Fan Token com mais de 250%, e agora a Binance está novamente para realizar uma listagem oficial em sua plataforma, e a gente já sabe o que pode acontecer. É claro que a gente não tem como garantir que uma valorização ou uma oscilação em períodos passados possa garantir uma valorização para agora, mas ainda assim, vamos prestar atenção nessa oportunidade aqui, porque eu acredito que vale a pena você dar uma olhada. Então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, e o primeiro link aqui na descrição é dela, a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar, olha só, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos aí ao que interessa. Que oportunidade é essa? A moeda em questão é a Cyber, da CyberConnect, ela será listada na Binance na terça, então presta muita atenção na data que você está vendo esse vídeo aqui, e ela tem o intuito de ser uma plataforma que disponibiliza ferramentas para redes sociais, já na Web3, e a Web3 de fato é o futuro da internet no mundo, a gente não tem aí outro caminho a seguir, outra direção a seguir que não seja essa, e ela vai fornecer ferramentas justamente que propiciem as redes sociais a adentrar nesse nicho, ou ainda as redes que já estão nessa área poderem implementar aí certas questões. Interessante que a Cyber, ela tem uma proposta, inclusive, de permitir que as redes sociais descentralizadas e baseadas em blockchain possam trafegar conectadas em várias blockchains ao mesmo tempo. Eu particularmente nunca tinha visto uma proposta como essa, normalmente as redes sociais, elas escolhem uma blockchain e já era, né? E aqui eles têm essa proposta que é bem diferente, e a gente vê que tem uma galera de peso aqui que são os parceiros, inclusive a própria Binance Labs, né? Que é interessante a gente pensar nisso, a própria Binance está envolvida nesse projeto, que é algo interessante, e também a gente vê que tem aqui a Gate, enfim, vários parceiros de peso, né? O pessoal da Polygon Studios também está aqui, é bastante gente conhecida. Mas a grande questão agora é, como que eu faço para adquirir Cyber e conseguir acompanhar essa valorização dela? Até porque não adianta eu esperar listar, esperar todo mundo vender o que tem para vender, fazer suas negociações para depois eu adquirir. Claro que também existe a probabilidade do ativo valorizar posteriormente, mas historicamente a gente observa que a grande valorização, o grande boom e a grande primeira oportunidade é no momento da listagem. E como que a gente faz para participar? A Binance está disponibilizando, então, a oportunidade de você adquirir Cyber, justamente através do modo Launchpool dela. Então, você que já sabe como funciona o Launchpool, beleza. Agora, você que não sabe, eu vou te ensinar como que faz para você participar. Lembrando que se você não tem conta na Binance ainda, é só acessar o link na descrição, que você consegue abrir a sua e ainda ter a vantagem, né? De ter os 15% de desconto nas taxas de trade com o meu link, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Carteira, Fiat Spot, a gente precisa depositar reais aqui. Eu coloco BRL aqui na busca e vou clicar aqui em Depositar. Então, ele vai me fornecer as opções necessárias, Pix ou TED, né? Pix, obviamente, é melhor porque é mais rápido. A gente clica aqui em Continuar, coloca o valor que você quer depositar de Pix a seu critério, clica aqui em Continuar, e isso daí já cai na sua conta, normalmente é bem rápido. Eu clico aqui em Carteira, vou de novo em Fiat Spot, e agora que eu tenho reais, eu posso adquirir uma das moedas que me fazem ganhar Cyber, né? E uma dessas moedas é justamente o BNB. BNB, então eu coloco aqui na lista, BNB, na busca, venho aqui, procuro Trade BNB barra BRL, aqui ó, BNB BRL. Então, eu faço a minha troca, né? Existem algumas opções aqui para você fazer Trade, mas se você está vendo esse tutorial, é porque provavelmente você é um usuário iniciante, mas é basta vir aqui em Market Order, e você coloca aqui o valor em reais, por exemplo, vou comprar aqui 15 reais de BNB, deixa eu ver quanto, é, ok. Comprar, ó, compra criada, compra preenchida. Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em Finanças, venho em Launchpad, e agora, eu vou procurar aqui a Cyber, né? Nesse caso, já é a primeira que está aqui, e presta atenção porque o tempo já está acabando. E eu clico aqui em Pool BNB, fazer Stake agora. Ele abriu, aqui a aba de Stake, eu clico aqui, Stake, Máximo, e clico aqui em Stake. Pronto. Já foi adicionado com sucesso o Stake, e eu já começo a receber recompensas aqui de Cyber. Se eu quiser tirar esse BNB daqui, eu posso tirar antes que o período de farm seja encerrado. Mas é só clicar aqui em Resgatar, coloca a quantia que eu quero retirar, e clico em Resgatar. Para ir pegando as recompensas, também é bem simples, vou pegar uma recompensa que está aqui em TUSD, só clicar em Resgatar Recompensa. Resgatar, pum, o Cyber está aqui na minha conta, eu ainda não posso fazer a operação. E daí, após a listagem, como que vai funcionar? Listou o Cyber aqui? Então, você pode fazer a sua venda. Preste atenção nesse cronômetro. Então, eu não sei quanto que vai faltar na hora que você estiver fazendo isso, mas terça-feira é a listagem. Terça-feira, dia 15. Então, não perca o time. Mas vamos lá. Fiat e Spot, claro que você não precisa vender o que você tiver, você pode guardar, obviamente, mas como a gente está pensando aí na probabilidade de existir uma valorização, a gente pensa nisso também. Então, você vai colocar aqui Cyber, você repara que ele já aparece. Só função de Trade que ainda não tem disponível. Está vendo aqui? Mas é bem simples, é igual o processo que a gente fez em relação ao BNB. Coloco aqui, BNB. A diferença é que não vai ter em real. Eu acredito que não vai ter o par real. Daí você vai ter que vender para dólar. Então, você clica em Trade e clica aqui na moeda em questão. A gente sabe que tem, por exemplo, nesse par aqui, FDUSD, que é uma stablecoin de dólar. Eu clico, e eu posso já fazer aqui a minha venda da quantidade que eu quiser. Claro que eu coloquei o exemplo de BNB. A diferença é que vai estar aqui Cyber barra a moeda tal, a moeda em questão. Daí você seleciona aqui a Market Order novamente e faz aí a venda do quanto você quiser ou quanto você tiver. Clica em Vender. Pum! A venda já é executada. Você já fez aí o seu lucro. Claro que você também pode ir dando uma olhada no gráfico. Você dá uma olhada aí. Deixa eu colocar aqui um gráfico com maior movimentação. Daí na hora que ela for lançada, vai começar a subir a barrinha aqui. O que você faz? Claro, eu não posso dizer o que você tem ou não tem o que fazer. Nem posso te dar uma dica, uma recomendação de investimento. Mas se você acredita que pode haver uma valorização, você aguarda a barrinha subir. Você vende. Pode vender, por exemplo, 50%. Daí subiu mais, você vende os outros. Você vende 100% do que sobrou. Você pode fracionar. Enfim, lembrando que a ordem mínima aqui na Binance são de pelo menos o equivalente a 15 dólares. Então presta muita atenção nisso. Você tem que fazer uma conta aí de quanto seria 15 dólares. Se você já tiver dólar na Binance, é até melhor você fazer a compra de BNB com dólar, porque daí na hora da venda também facilita um pouco mais para você. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. inscreva-se no canal e os links referentes a esse vídeo estarão na descrição. Até mais.